E fala galera do Youtube Lipão na área, e sejam bem vindos a mais um vídeo malandrão E hoje galera, vamos que vamos fazer mais um daqueles skill tests, ó Monstro rapaz, monstro demais, estou aqui com esse cabeção, com esse cabeção, com esse cabeção E é isso daí então, beleza? O nome da corrida é BMX Splash Park Splash, toda vez que eu me lembro de Splash Eu já penso em corrida na água, né? Aquelas estrelhas na água e tal, e tans e tans Madre mia, galera, mas tem um furacão, estou me lembrando que tenha, sei lá, o Alclimbe para a gente fazer Que, assim, não peguei bem o macete de fazer o Alclimbe não, galera, mas ó Um pouquinho eu já peguei o macete do Alclimbe, fechou o leque? Aqui no chão eu não sei se tem como fazer, tá ligado? Fazer o Alclimbe no chão Lipão, fazer ideia, fazer ideia Bagulho louco mesmo, opa, 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 eita porra, já me... Nossa, já tomei um tombão aqui, um tombaço, galera Ok, que tem que chegar aqui no pneuzinho E... Olha só, tem 10 pessoas É um ponto bom que tem 10 pessoas só, que é o limite máximo Aí eu resolvi colocar o contato mesmo Fechou, mano? Olha só o pneuzinho, olha o pneuzinho Não, 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 isto, boa, Lipão Boa, pula 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 E pula Nice, estou em first Vem, monstro Vamos lá, galera, vamos lá Aqui eu acho que não é o Alclimbe, é só assim mesmo Eu spanner, né, velho? Porque é muito gigantesco O que? Isto Nice, galera, nice O que que eu tenho que fazer aqui, Chumps? Tenta fazer isso daqui, galera Uou É nozes Pô, gostei muito, hein, gente Gostei muito Agora eu não faço a mínima ideia O que que eu tenho que fazer não, Chumps? Será que é aqui que eu tenho que... Tá indo? O que que eu tenho que fazer, galera? Ah, show de bola Eu tinha que ter caído ali, ó Mas já roubei, galera É isso que importa E olha isso Que top, mano Nossa Parece que eu tô andando, tipo Literalmente em cima da água Como se não tivesse nada, tá ligado? As ideias, mano O chão invisível Caralho Pô, top, hein Top Eu já fiz uma vez isso com super Só que de BMX, não E, tipo, bem Bem rente a água Cê é louco, hein, cachoeira Cê é louco, hein, mano Ok, peguei aqui o checkpoint Olha só isso, gente Um container aqui Ah, não Peguei pouca velo Putz, já sabia que Não ia dar muito certo, não Porque eu peguei pouca velocidade Nice Nice Paredinha aqui, blue Blue, blue, blue Agora eu já vou subindo aqui Pan, só no esquema Só naquele esquema Ó, milindroso, galera Só no esquema milindroso Já vão me falando Embaixo nos comentários É... Qual que é a parte Que vocês mais acharam Épica, assim, ok? Pra eu saber A parte que eu Mais achei épica Até agora Foi aquela parte da água É verdade, Lipão Isso, só na madeirinha Isso, só na ousadia Olha só a madeirinha Que eu fiz ali, ó Pô, Lipão Isto, isto Nossa, velho Quase que eu caí, hein Chumps Quase que eu caí, galera Meu Deus Meu Deus Boa Boa Puta vida, mano Tem um monte de plataforma Pra gente ir E saltitante Saltitante Saltitante, Lipão Boa Boa Isto Nice Primeiro eu venho aqui Venho aqui Primeiro eu venho aqui Primeiro eu venho aqui O pulo Isto, galera Esse aqui é o wisc O teste do pulo, ó Só no passinho Só no passinho Do pulinho Cheguei aqui E show de bola, gangue Tamo junto Bum Cheguei em first, filhão Tinha muita gente me falando Pô, Lipão Cadê suas habilidades, ah? Você nunca mais chega em first Só que não hoje Beleza Eu tô gravando esse vídeo Dia 1º de abril E essa posição Parece até uma mentira, pessoal É verdade mesmo Então, gente Vamos lá fazer o repeteco Sinistro aqui Porque Eu gostei do skill test, velho Gostei bastante Ainda mais aquele chãozinho Assim Parece a gente tá de BMX É... Na água, tá ligado? Meio que flutuando Muito top Então, fiquem ligados aí Já não se esqueçam de Deixar aqui embaixo O likezinho O joinha Que é rapidão E o Mano Lipão Já volta Pô, essa aqui Olha só o tempo Que eu já tô aqui esperando O segundo colocado Terminou em 6 minutos E eu em 3 minutos Nossa, vou ficar aqui Eu acho que até em 20 minutos Esperando a galera Completar, doido Yo, voltei E vamos lá, galera Vamos lá Eu tive que sair da corrida E... Começar de novo Beleza Porque a galera Tava lá, velho Em 10 minutos E não tava conseguindo Conseguindo completar, né O serviço É... Eu notei que Muita gente ficou travada Naquela última parte A parte dos pulos Né Naquela... Aquelas plataformas ali Em azul Ah, isso é aquela partezinha É easy É easy Mas não vou ensinar pra vocês Como que passa É verdade, Lipão Pô, antes eu completei Em 3 minutos E... O segundo colocado Levou 6 E o terceiro Nem completou Eu esperei até Mais de 10 minutos Outros E... O terceiro colocado Não tinha completado ainda Chumps Isso, Chumps Vamos lá Vamos chegar aqui Invocado, galera Ó Que como tá mal do padrão Essa partezinha aqui, ó Fica um pouquinho Um pouquinho embaçada, ó Chumps Um pouquinho embaçada, hein Chumps Boa, Lipão Boa Isto Boa Só preciso pegar o checkpoint Chumps, ó Adeus, otário Nice 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 Ó Já peguei vantagem no começo Pô, tem 8 pessoas Duas É... Pessoas acabaram saindo Então da sessão Não tem problema não, Chumps A gente imita do mesmo jeito Ah, não era assim Eu vou fazer a parte certa, ó Que antes eu acabei meio que Roubando, né Eu nem vi essas placas aqui, ó Essas plaquinhas aqui, ó Que a gente chega nessa Plataforma Eita porra Como que antes eu caí mais alto E não... Não faleceu Faleceu Isso, Lipão Nossa, essa água tá muito suja, gente Muito suja mesmo Nossa, essa parte aqui é a épica Olha isso A impressão Eita porra Tem que dar o jump É verdade mesmo, Lipão Não sabia do jump não, Chumps Na verdade Na verdade Antes eu dei o jump Só que eu nem me toquei agora, né Do jump Show Isso, ó Andei na água, galera Que top Que top Que top Que top Ok, cheguei aqui Pô, eu acho que eu vou levar um pouquinho mais de tempo Pra eu fazer a água Qual era do que antes Não sei também, né Nunca se sabe Nunca se sabe Porque essa corridinha aqui É uma cilada, Bino Só aqui, ó Pam, 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 pam Ele bigodão Uma bichona Fica só rebolando pra subir Nice Agora tem essa parte aqui Que eu achei top também Nas madeiras Olha só Ó, por dizendo as madeiras aqui Que foi top Mas aquela parte da água, mano Andando de BMX no mar Porra, zica, hein Eita porra Eita porra Como que eu não passei Tá de brinks, hein, mano Tá de brinks comigo Por que eu não fui passar dessa cilada Ali um pouquinho tenso Me lembro que antes Eu também Pô, fiquei Aqui meio que assustado Nessa parte, ó Quando você não pega o macete aqui, ó Esqueça, filhão Boom Nice Nice Consegui passar Vamos que vamos Eita porra Quase que fiz ali o grind E já consegui encaixar Mas foi Foi quase Foi quase, galera Foi quase, ó Aqui é easy, ó Aqui é easy, galera, ó Vou ensinar pra vocês como que passa, ó É só você ir na moralzinha, ó Ó, se pula aqui E aí você pula Aqui Foi quase Eita, nós Antes eu completei Nesse tempo aqui, ó Três minutos e E quarenta e pouquinho Ó Aqui, ó Ah, mano Tava pegando o macete É que eu fui Um pouquinho mais Ousado Digamos assim Pô, zoei a galera Antes, né Que eles não tavam conseguindo passar E agora eu levei tipo Três minutos Só pra passar dessa partezinha As ideias, mano Mas show de bola Cheguei em força de novo A primeira posição Em dose dupla pra vocês E valeu aí, gang Quem assistiu o vídeo Agora foi um pouquinho mais demorado aqui Porque Eu não tive tanta sorte, né Vocês podem ver que às vezes É mais sorte do que habilidade Um dia eu vou fazer um vídeo Falando da sorte E da habilidade Que muitas vezes Não é só habilidade não, mano Tem que ter um pouquinho, ó De sorte, beleza E quem jogou comigo foi o Mal Guilherme O Henrique Silva O Rafael O Júlio Forduncio O Super Tug Quem assistiu foi o É, o Agora sumiu, galera Sumiu, sumiu, sumiu Mas Se vocês gostaram do vídeo aí Não se esqueçam de Bombar aqui embaixo O joinha Que é nóis Esse é o meu favorito vídeo E se inscreveu no canal, ok Um abração do Lipão Até o próximo vídeo E Fui E aí E aí